Olá, gente, estamos aqui com mais um Papo com Freixo, nosso canal do YouTube e também do podcast. Hoje, com muito prazer, com muita honra, estou recebendo o professor Daniel Arão Reis, professor de História Contemporânea da UF, e foi meu professor na universidade, na graduação, tempos bons, e a gente está trazendo o Daniel para uma conversa que está, de alguma maneira, em tudo quanto é mesa, em tudo quanto é assunto de quem está preocupado com a América Latina e com o destino da democracia no mundo, que é o que está acontecendo no Chile. O Daniel foi professor de História Contemporânea na UF, e a gente lá, enfim, é uma das maiores referências intelectuais que a gente tem, autor de diversos livros, e teve no Chile recentemente, a gente conversava aqui antes. Eu tenho uma experiência chilena dupla, uma mais antiga, que eu estava lá na época do golpe que derrubou o Allende, como um exilado brasileiro, envolvido naquelas, ainda numa perspectiva de enfrentar com armas na mão a ditadura. Foram muitos brasileiros exilados por Chile. O Chile, na época, era uma espécie de santuário da esquerda latino-americana, e vinha muita gente na Europa também, das esquerdas alternativas. Porque a ditadura aqui, falando para quem não é professor de História, a ditadura aqui acontece em 64, e no Chile você tem o golpe do Pinochet só no início da década de 70. Então, houve uma... Em 73, é o golpe do Chile. E o Chile teve uma experiência muito interessante, democrática, socialista, a ideia de você empreender reformas graduais e, a partir delas, realizar uma transformação radical da sociedade. E foi barbaramente detida através do golpe, que deu origem à ditadura do Pinochet, que foi uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina. Então, eu vivi muito intensamente aquela situação e pude contrastar aquela experiência com a minha viagem que fiz o ano passado. Agora, eu fui lá em 2017, fiz algumas conferências e, em janeiro, foi o momento de reencontrar o Chile, que eu tinha até um certo trauma ali, que a minha experiência ali foi muito traumática, como a de todos os que viveram naquele momento. E aí, 50 anos depois, voltei lá, fiz essas conferências e voltei de novo em janeiro desse ano para reencontrar o Chile mais afetivamente. Visitei o norte, o centro e o sul do Chile. O Chile é um país na vertical, então são vários países no mesmo país. E daí, pude conversar com muita gente e estabelecer as diferenças, as semelhanças. Você esteve lá, então, há muito pouco tempo, em janeiro. Existia, você tem uma sensibilidade social muito grande pela sua vivência, pela sua militância, pela sua formação. Era previsível que acontecesse isso no Chile, na cabeça do chileno? Não, não é? Foi algo espontâneo? O que me chamou muita atenção, quer dizer, eu já tinha na cabeça os grandes dados das sociedades chilenas, as desigualdades, a privatização geral, mas o que eu encontrei, e isso me despertava muita curiosidade para saber como é que aquela sociedade que eu tinha conhecido, que era tão organizada, que aprezava tanto a associação, as referências coletivas, o que nos impressionava muito lá a todos os brasileiros e outros que viveram o Chile naquela época, era que era uma sociedade assim que parecia saída de um manual de sociologia, as direitas eram organizadas, as esquerdas também, tinha as esquerdas mais radicais, as esquerdas menos radicais, mas todo mundo, partidos, associações, sindicatos, era uma sociedade altamente organizada, com referências muito claras de que propósitos quaisquer só se implementariam se fossem fruto de uma discussão, debate, uma ação política. Então eu chego lá no Chile agora, já antes, em 17, em 18, experiência renovada agora em janeiro de 19, e o que me impressiona muito é que as pessoas se sentiam muito atomizadas, muito individualizadas, descrentes de uma mudança maior, exasperadas com a situação que estavam vivendo, estudantes endividados, professores que para sobreviver tinham que multiplicar o número de aulas, e tudo era pago, a saúde, a educação, mesmo as universidades públicas lá são pagas, e isso de sorte que... Era o sonho do Paulo Guedes, não é? Era o sonho do Paulo Guedes, realmente, era uma situação de desesperação, mas ao mesmo tempo de impotência, as pessoas, eu dizia, mas cadê as tradições de auto-organização, diziam, pois é, isso tudo se perdeu, a gente hoje enfrenta essa situação de grande exasperação e ao mesmo tempo de impotência, a gente perdeu a confiança em nós mesmos, não é? Isso é importante. De sorte que havia esse misto, essa mescla de exasperação e impotência, e nós, quando começo a ver esses movimentos, me deu uma surpresa positiva muito grande. Claro. Porque deve-se registrar que a sociedade chilena, de 2000 para cá, tem vivido vários momentos de protestos, movimentos secundaristas, movimentos de pobladores, movimentos lá dos mapochos, dos indígenas do sul do Chile, muito explorados, movimentos dos universitários contra o ensino pago, quer dizer, então você tem aí um processo de... Você tem um caldo de cultura ali que não é da luz para o dia. É muito interessante que nenhum, eu conversei com muitas pessoas lá no Chile, e nenhuma foi capaz de prever movimentos sociais contra aquela situação toda. E aconteceu, é uma coisa muito interessante, e o Chile reencontrando suas melhores tradições de luta organizada. Agora, de uma maneira ou de outra, não tem como não fazer um paralelo com o Brasil do que aconteceu em 2013, talvez não pela sua condução e consequência, mas por ter sido um caráter também espontâneo. aqui acontece originalmente, e não foi só por isso, pela questão do aumento das passagens, lá também. Agora, assim como aqui e lá, tinha um caldo de insatisfação, tinha um caldo de cultura, um caldo de protesto, nós sabemos o que deu em 2013 aqui, no Brasil. O Chile hoje, a gente está muito recente, né? O historiador, quando vai olhar uma coisa muito recente, tem sempre cuidado. Mas, você me dizia, antes da gente começar aqui, que parece, mesmo tendo uma... a direita do Chile é uma direita que a gente tem que estar sempre muito atenta, porque é uma direita muito sólida, mas me parece que o destino do Chile, a pauta do Chile, não segue os caminhos que o Brasil seguiu em 2013. É, isso é certo. Pelo menos, em termos a curto prazo, esses grandes movimentos estão tendo um foco, que é a luta contra as desigualdades, que é uma grande bandeira de esquerda. Quer dizer, lutar contra as desigualdades, e eu acho que isso é uma grande mensagem que vem das manifestações do Chile, em relação às quais eu não uso esse termo que você usou agora, espontâneo, né? Eu sempre digo que, espontaneamente, você não faz nenhum piquenique, quanto mais uma grande manifestação. Eu uso, para classificar esses grandes movimentos do Chile, um termo que o Trotsky usou na análise da Revolução de Fevereiro na Rússia, uma revolução anônima, quer dizer, ou seja, sem lideranças, não conduzida por uma determinada força, lideranças ou organizações claras, mas que supõe um nível de auto-organização, porque essas pessoas todas não vão para a rua porque, simultaneamente, todas acordaram naquele dia, bom, hoje eu vou para a rua e, coincidentemente, se encontram todos lá. Isso tem formas moleculares de auto-organização que se expressaram de forma muito... E contradições que ficam muito latentes e explodem, no sentido de uma explosão, talvez mais do que uma espontaneidade. Agora, tem um elemento importante, assim, tanto no Chile quanto no Brasil, Brasil 2013, Chile agora 2019, há uma enorme crise de representatividade. Mas há também no Brasil uma crise de desigualdade muito profunda, como há no Chile, esse modelo neoliberal para a América Latina, ele reforça e amplia as desigualdades muito grandes. Não à toa, a direita brasileira, que hoje desemboca lá no governo Bolsonaro, no seu projeto econômico, teve sempre o Chile como modelo. O Paulo Guedes, todas as vezes que eu estive com o Paulo Guedes no Congresso Nacional, ele citava como exemplo o Chile. O Partido Novo, que é a coisa mais antiga que a gente já produziu na política, sempre atua como o Chile tendo o seu modelo. E agora eles não conseguem explicar por que esse modelo ruim dessa maneira. Na verdade, deveriam explicar pelo modelo da desigualdade. Aqui em 2013, a bandeira da crise da representatividade, ela sobrepõe o debate da desigualdade. O debate da desigualdade não sobreviveu. A pauta original de 2013 não era uma pauta reacionária. Não, de modo nenhum. Não era. A pauta original de 2013 era uma pauta que tocava em elementos importantes da desigualdade. Mas ela não sobrevive às manifestações de 2013. Acaba que o debate da representatividade toma conta disso e aí a gente, enfim, deu no que deu. O grande entrave que, a meu ver, existiu aqui no Brasil em 2013 remete a um grande problema da democratização no Brasil, a meu ver, que foi o fato de que os dois partidos, originariamente reformistas, que se construíram no processo da democratização do Brasil nos anos 80, de um lado o PT no início da década e o PSDB ao se constituir no contexto da Assembleia Constituinte. Esses dois partidos foram progressivamente perdendo a sua vocação reformista e se situando muito mais na gestão da ordem do que na reforma da ordem. Em 2013, quando explodiram os movimentos, nós tínhamos um governo de esquerda no Brasil. Sim. Um governo de esquerda, mas naquele reformismo que o Atlassim já chamou o reformismo mole. Quer dizer, o que eu nem chamo de reformismo, eu acho que muito mais a gestão da ordem. E como aquela erupção popular em 2013 manifestava uma exasperação muito grande contra o sistema em todos os seus níveis, e como você tinha um partido de esquerda comandando o governo federal... A resposta teria que ser dada pela esquerda. Então, a esquerda ficou como que paralisada por isso. E as direitas, então, tiveram um campo livre para se apropriar do movimento. Inclusive se ressignificar. E jogando aquela coisa, é um sistema que tem que ser superado, é um sistema que está podre. E ideias que eram compartilhadas pelas esquerdas, no outro viés, mais concentrado nas desigualdades. Então, eu penso que o Chile está tendo essa vantagem. O governo do Chile é de direita, é um grande empresário, que se tornou milionário, inclusive, em função do processo. Aquela declaração da mulher dele é extraordinariamente expressiva. Nós estamos aqui diante de alienígenas. Ele antes tinha dito que nós estamos em guerra. Estamos com invasão. Quer dizer, essa sensação que essas lideranças empresariais e políticas... Que é uma coisa de outro planeta mesmo. Pois é. Então, eu penso que a vantagem que o Chile está tendo é um governo claramente identificado com o modelo das desigualdades sociais. E a desvantagem que nós tivemos aqui foi essa tragédia da democratização brasileira, que fez com que os partidos reformistas se tornassem sócios do sistema. Pelo menos essa é a percepção que prevaleceu na sociedade. Agora, tem que servir como lição também, né? Tem que servir como lição. Tem que servir. Porque o Bolsonaro, e a gente... Claramente, o Bolsonaro não se elege só por ser antipetista. Porque o antipetismo já estava em diversos outros representantes da direita que naufragaram junto com o PT. Junto com os setores da esquerda também. Se você vê o resultado do Alckmin ou do PSDB, que era antipetista, não é um resultado vitorioso. Eles saem mais derrotados ainda. Mas era medularmente ligado ao sistema. Ao sistema. Então, a questão é antissistema. O Bolsonaro, apesar da propaganda anti-bolsonarista, enfatiza-se muito a hipocrisia dele, que ele é um deputado há tantos anos, como pode ser figurado? Mas isso ajuda na figura antissistêmica dele. É o antissistêmico dele. Mas o problema é que ele estava dentro, mas numa posição muito marginal. Então, ele pôde surfar nessa onda antes. E ele justifica como se ele não faz nada porque o sistema não deixa. E aí a gente precisa saber se a gente vai querer ser o sistema ou não. Pois é. Esse é o grande desafio. O grande desafio das esquerdas hoje e das forças progressistas em geral no Brasil é a gente denunciar essa estratégia golpista, que, ao meu ver, está muito claro, no clã bolsonariano, a ideia dele de dizer, olha, eu não posso governar, que é uma coisa que vem lá do mentor dele, o Trump, nos Estados Unidos, faz a mesma coisa. O filho de ser o seu abertão. O mundo, o Deep State, como eles falam lá, o Estado Profundo, me manieta, a mídia, as instituições. Então, a gente tem que, simultaneamente, denunciar os arreganhos, as ameaças antidemocráticas de extrema-direita, que são claras. Essa ideia de que eu não posso governar. E, ao mesmo tempo, no entanto, se apresentar como uma identidade própria. As esquerdas não podem ficar ali subsumidas numa defesa acrítica do sistema atual, que é indefensável. Então, acho que esse é um grande desafio. Unir, participar da antifrente contra a extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, singular, de maneira singular, mostrar uma identidade própria. Nós estamos contra a extrema-direita, mas queremos renovar a democracia. A democracia, há algum tempo eu utilizo essa expressão, democratizar a democracia. Essa democracia nossa, ela não está democratizada. Ela se baseia em um profundo processo de desigualdade econômica e que se manifesta em todas as áreas. As distocracias se constituíram aqui nos vários níveis do Estado brasileiro, que funcionam sem nenhum controle, desde o Supremo Tribunal, as instituições políticas, o Estado mesmo brasileiro, as grandes empresas estatais. Essas elites políticas e econômicas não têm nenhum tipo de controle social sobre elas. A grande mídia monopolizada, o Brasil tem uma mídia num nível de monopolização que não existe paralelo nenhum para o país capitalista do mundo. No lugar real do mundo. Então, eu penso que esse é o grande desafio das esquerdas, denunciar a extrema-direita, mas deixar a opinião pública perceber que é um tipo de denúncia diferente do tipo de denúncia que faz a direita democrática, o centro democrático e outros segmentos que também repudiam a extrema-direita do Bolsonaro. Não tenho dúvida alguma, a linha da gente aqui tem sido defender essa frente ampla de combate ao bolsonarismo, de defesa da democracia, mas ressignificando a luta da democracia. Nós não podemos ser a defesa do sistema que está colocado. Não é à toa que 80% das crises que o governo Bolsonaro passa são crises que ele mesmo produz. Claro, ele precisa continuar, mesmo no governo, sendo antissistêmico e antipolítica. E aí é um governo que mantém a desigualdade. E aí qual é a grande denúncia, qual é o eixo central onde as esquerdas precisam propor? Outro modelo de cidade, outro modelo de democracia. A defesa da democracia passa pelo combate à desigualdade social. Se nós não tivermos como eixo central o debate à desigualdade, a gente não consegue dialogar com a população. E nesse sentido, o governo Bolsonaro é muito semelhante ao governo do Pinheda. Porque não à toa quem toca a questão da agenda econômica é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem uma responsabilidade direta sobre o Chile. O Chicago Boys estava ali acompanhando aquele modelo. O debate da reforma da Previdência que ele propõe aqui tem no modelo chileno, que agora explode como uma das razões, inclusive a questão previdenciária, aqui para o Brasil. O Paulo Guedes agora está defendendo o fim do mínimo constitucional para a educação e para a saúde, a venda de todas as estatais. Ou seja, mesmo com tudo que explode no Chile, ele insiste aqui nesse modelo. E conta com a colaboração, nesse particular, da direita democrática e de parcelas importantes do centro. E é aí que a gente precisa, as forças de esquerda precisam estabelecer uma distinção. Nós estamos todos contra a extrema-direita, mas vocês são a favor do Guedes. E nós também somos a favor de uma política que supere essas propostas do Guedes. Exatamente. Você acha que o Pinheda cai? Acho que? Os movimentos lá no Chile conseguiram grandes vitórias no sentido de um novo pacto a ser implementado. Eu acho que o grande desafio lá é eles conseguirem uma nova constituinte. Exatamente. Uma nova constituinte, porque a verdade é que o Chile continua sendo regido por uma constituição feita ainda sob controle, sob preeminência do general Pinochet. Então, eu acho que essa deve ser o grande, mais do que derrubar o Pinheira... Um novo marco para a sociedade chilena. Estabelecer um novo pacto, uma nova constituição em que esse ultraliberalismo seja derrotado. Gente, Daniel Orão Reis, esse mestre, nosso professor, dando essa aula fundamental hoje para que a gente possa olhar para o Chile, entender o que está acontecendo no Chile, acompanhar o que está acontecendo no Chile, mas olhar para essa realidade brasileira com tantos desafios. Professor. Eu agradeço muito o convite. Espero bem que nós consigamos enfrentar esses desafios tão importantes que se colocam para nós. É isso, gente. Obrigado. Mais um podcast, mais um canal do YouTube agora, toda segunda-feira. Até a próxima.